Integrantes de movimentos populares ocuparam hoje de manhã a sede do INCRA aqui em Aracaju. A mobilização faz parte da jornada de luta dos movimentos dos camponeses e pela reestruturação do INCRA em Sergipe. O ato também segue o protesto nacional contra a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Somente do MST, aproximadamente mil famílias ocuparam o prédio do INCRA. Apesar do ato, os serviços não foram prejudicados no órgão. Estaremos aqui até na sexta-feira, ocupado esse órgão e a Caixa Econômica Federal, no caso aqui do Estado de Sergipe.